Olá, bom dia! Redução voluntária de energia elétrica. Governo anuncia novas medidas para incentivar menos consumo diante da crise hídrica. Água tratada. Presidente Jair Bolsonaro inaugura complexo produtor em Uberlândia, Minas Gerais, que vai garantir abastecimento a 3 milhões de pessoas. E veja ainda, Ministério da Saúde vai capacitar profissionais para identificar e tratar pacientes com doenças raras. O Brasil em dia desta quarta-feira, 1º de setembro de 2021, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o complexo produtor de água, deputado Luiz Humberto Carneiro, em Uberlândia, Minas Gerais. O sistema vai reforçar o abastecimento de água tratada na cidade, garantindo segurança hídrica a 3 milhões de pessoas até 2060. No município de Uberlândia, em Minas Gerais, o abastecimento de água está garantido. Os moradores contam agora com este novo complexo de captação e tratamento de água. A capacidade de produção é de 2 mil litros de água tratada por segundo, o que é suficiente para abastecer um município de 1,5 milhão de habitantes. E no futuro, essa capacidade poderá ser ampliada e produzir 6 mil litros de água por segundo. Isso significa que as indústrias, que o comércio, que a ampliação imobiliária dos conjuntos habitacionais estarão garantidos. A obra desse complexo produtor de água foi executada pela Prefeitura de Uberlândia e contou com investimento de 332 milhões de reais, cerca de 90% financiados pela Caixa com recursos do FGTS e o restante como contrapartida do município. O FGTS, o dinheiro dos trabalhadores, tem um total de quase 600 bilhões de reais. E esse dinheiro, como hoje está sendo bem utilizado, gerando benefícios para quase um milhão de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro deu início simbólico à captação de água. Conseguimos cada vez mais mostrar para todos que é possível. E aos poucos, a gente vai vencendo os obstáculos. E o governo anunciou novas medidas para reduzir o consumo de energia elétrica neste momento de crise hídrica. As iniciativas são para os consumidores comuns, como residências e pequenos comércios. A primeira medida apresentada pelo governo foi o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, voltado para os chamados consumidores cativos, como residências e pequenos comércios. Será oferecido um bônus de 50 reais para cada 100 kWh economizado. Esta bonificação só será válida para quem diminuir o consumo mensal entre 10% e 20%. O Giovão mora com mais quatro pessoas e diz que a conta de luz aumentou nos últimos meses. Para ele, que tem dois enteados especiais e sustenta a família com um salário mínimo, conseguir desconto na energia vai fazer muita diferença no orçamento do mês. Outra medida apresentada pelo governo foi a instituição da bandeira tarifária escassez hídrica, no valor de 14 reais e 20 centavos por kWh. Isso representa 6,78% de aumento na tarifa média dos consumidores. E a medida foi instituída para cobrir a alta dos custos da geração de energia com a utilização das termoelétricas. A vigência da bandeira tarifária escassez hídrica será de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022. Quem vai pagar essa bandeira? Todos os consumidores do mercado cativo das distribuidoras, com duas exceções. Os consumidores do estado de Roraima, que não pagam bandeira pelo fato do estado de Roraima ser isolado. E os consumidores inscritos, que usufruem do programa da tarifa social. O que nós estamos buscando com esses programas, primeiro, com as bandeiras, é mostrar para o consumidor que a energia está mais cara efetivamente e também que, adotando a redução do consumo, essa energia poderá se tornar mais barata. O Ministério da Saúde vai capacitar profissionais para identificar pacientes com doenças raras. Entre as ações, está a realização de um curso de graça e também usar a nova mascote Rarinha para divulgar o diagnóstico e tratamento precoces. Esse cirurgião cardiovascular se tornou símbolo da luta dos pacientes com doenças raras. Emerson estava no auge da carreira quando perdeu a função muscular e fala que descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. O médico iniciou uma grande batalha para superar os obstáculos e hoje utiliza um programa de computador que capta o movimento dos olhos e se tornou a sua voz. Eu passei a dar valor à vida e tentar viver com todas as limitações físicas. O meu sonho é a construção de um polo de pesquisas, biotecnologia e medicina em doenças raras. É continuar a lutar em favor dos pacientes e familiares. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Cerca de 80% são de origem genética e não têm cura. Para estimular o diagnóstico precoce, o governo federal lançou ações de educo-comunicação em doenças raras. Essa campanha terá como grande divulgadora a mascote Rarinha para alertar sobre a importância da realização do teste do pezinho capaz de detectar 8 mil doenças raras. Estamos modificando a realidade desses pacientes. Dar visibilidade a essas doenças para que preconceitos sejam combatidos e diagnósticos sejam atingidos mais rapidamente. O Ministério da Saúde anunciou 14 cursos para profissionais de saúde. A expectativa é capacitar ainda este ano 340 mil agentes em 5.400 municípios e equipar os centros de referência para tratar pessoas portadoras de doenças raras. A partir de agora, pelo ConnectSUS, pacientes e seus familiares poderão encontrar quais são esses centros de cuidados para que o atendimento seja mais rápido. Ampliar a possibilidade dos diagnósticos, porque nós vamos capacitar melhor os profissionais de saúde que estão lá na ponta para fazer o diagnóstico precoce. E a vacinação contra a Covid-19 continua pelo Brasil. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, até agora, no total, foram distribuídas 233 milhões e 265 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam 192 milhões e 965 mil. 130 milhões e 767 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou vacina de dose única ultrapassa 62 milhões e 197 mil. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de 1.169 reais. O valor está previsto no orçamento de 2022, enviado pela equipe econômica ao Congresso Nacional. A previsão para 2022 é que o salário mínimo seja de 1.169 reais. 69 reais a mais que o mínimo em vigor. Mas este valor, previsto no projeto de lei orçamentária, pode ser corrigido mais adiante, de acordo com a evolução da inflação. A proposta de orçamento para 2022 também inclui o pagamento de todos os precatórios devidos pelo governo federal, no valor de 89 bilhões de reais. Para a saúde, está sendo destinado 10 bilhões e 700 milhões de reais a mais do que o que foi reservado em 2021, totalizando um orçamento de 147 bilhões de reais. Desse total, 7 bilhões serão para medidas de enfrentamento da Covid-19. 4 bilhões de reais vão para a compra de vacinas. O orçamento do ano que vem também vai priorizar a realização do Censo 2022, que faz a contagem da população brasileira e ajuda a orientar as políticas públicas. O Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família, vai herdar em 2022 todo o orçamento do Bolsa Família, de 34 bilhões e 700 milhões de reais. O novo programa reúne várias políticas públicas de assistência social, educação, emprego e renda. E está sendo analisado pelo Congresso Nacional. Nenhuma política está sendo ampliada. A gente já teve uma redução de despesa discricionária, mesmo que pequena. Então, não tem ampliação do orçamento das políticas. E mantendo esse tamanho, o cidadania vai ter que fazer seus ajustes dentro desse novo modelo que está sendo proposto. Entrou em vigor o marco legal das startups. A nova lei vai trazer segurança jurídica a esse modelo de negócio, formado por empresas inovadoras. As startups usam a inovação como principal ferramenta para criar produtos e serviços para empresas e consumidores. A nova lei atinge as startups que tenham receita de até 16 milhões de reais por ano. E estejam em operação há, no máximo, 10 anos. Nós temos que incentivar as nossas startups. O marco legal, com certeza, ele abre uma série de perspectivas. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi sancionado em junho pelo presidente Jair Bolsonaro. E entrou em vigor agora, dia 31 de agosto. A nova lei pretende estimular o setor, facilitar a abertura de novos negócios e gerar competitividade. Entre as medidas, está a possibilidade de receber investimentos de pessoas físicas ou jurídicas, que podem participar ou não do capital social. Na prática, será possível investir no negócio sem necessariamente ser um sócio. Essas empresas vão ganhar regras mais flexíveis ao participar de licitações da administração pública. Leandro fundou uma startup que ajuda outras empresas do mesmo tipo a entrarem no mercado. Ele está otimista com as novas medidas. As startups vão crescer e a gente espera que os mecanismos legais do Brasil, a gente espera que o ecossistema governamental, que as políticas públicas, favoreçam cada vez mais o empreendedor. A nossa meta no Ministério da Economia é chegarmos aos top 3 de ecossistemas de startups do mundo. O governo está investindo no combate a incêndios e crimes ambientais. Entre as ações, está a contratação de 700 novos servidores para atuar na fiscalização. O governo federal está investindo no combate a incêndios florestais e na prevenção, repressão e investigação de crimes ambientais. Para isso, dobrou o orçamento. E agora são 498 milhões de reais a serem gastos nas ações. Nós já estamos utilizando esses recursos para comprar equipamentos, notebooks, câmeras, aeronaves remotas, drones para fortalecer a fiscalização em relação aos crimes ambientais. Serão contratados 700 novos servidores, que atuarão na fiscalização. Adquiridos 15 caminhões bombeiros desenhados para proteção aos biomas, um deles já foi entregue e aprimorado o sistema de monitoramento por imagem de florestas. Além disso, foi lançada a Operação Guardiões do Bioma, que conta com profissionais e apoio de diversos órgãos do governo. Lançamos, antes de começar as queimadas no Brasil, uma operação de prevenção às queimadas e de repressão antecipada. Assim que elas começam, nós já estamos atuando. Recrutamos 6 mil profissionais, a grande maioria bombeiros de carreira, para poder atuar nos estados do centro-oeste, norte e nordeste do país durante esse momento de queimadas. A gente fica por aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri